Ai baby, você merece, mãe joga, chuta ai baby, a bolo ai baby, a bolo ai baby-a Alexi, uamana ulanda, apaya banda Mkasama, yusa muna kwamambe Amama, yuka mbabunda imunanga, mja muka dao Amama, yuka mbabunda imunanga, mja muka dao Tinta à base. Amorim 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 Ricardo Nga Danga Félix Bala Jichel Udang Chica Pua Elani Meliani 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 Elani 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 Nandiga kala Ndile kumele Ndile kumele Poque ternam Ndile tal�an Ndile kumele Não é o que você está fazendo, não é o que você está fazendo, não é o que você está fazendo. Amor, amor, amor é porque ele é amor Eu pensei que foi enganar, eu pensei me enganar e eu pensei que foi mentira É moi eu pensei que foi mentira Amém. Eu respondi, amor, amor O que faltava pra mim, descobrir que você Ela amava, amém, amém Ela amava, amém Amém. Amém. Amém.